Música Eles vieram para o Rio para o sorteio das eliminatórias da Copa de 2014. Mas a curiosidade aqui não tem a ver com jogos de futebol. São jornalistas dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia que aproveitaram para conhecer a comunidade de Santa Marta. Jornalistas, atentos a cada detalhe, anotando tudo. E perguntas, várias perguntas, para aprender sobre a realidade que conheciam pelos noticiários. Mas nunca tão perto de seus olhos. Antes disso era só subir a escada pelo meio que se vê. O tema é o plano inclinado. Ou melhor, o bondinho que facilita o acesso dos moradores à parte mais alta do morro. Jornalistas também subiram, bem apertados. Mas encantados com a vista que começava a se desenhar pela janela do bondinho. No meio do caminho, pausa para registrar a paisagem privilegiada da cidade maravilhosa. E quanto mais perguntas, melhor para Gilson, um dos guias do grupo. O que eu acho mais legal é mostrar para as pessoas o local onde eu vivo, o local onde eu moro, o local onde eu amo. E mostrar para eles que aqui existem pessoas de bem, existem pessoas de família, existe gente do bem que faz da comunidade o seu local ideal para viver. Assim como estes jornalistas, duas mil pessoas fazem a visita todo mês. É o projeto Rio Top Tour, que capacita os moradores a mostrar aos visitantes a própria comunidade. Tem um olhar que respeita a diferença, a cultura local, o samba, o funk e que não vê a pessoa que mora aqui como um marginal. A gente só quer que as pessoas, o turista conheça o morador como ele é. Os jornalistas também conheceram uma das principais iniciativas de combate à violência na comunidade. A primeira unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro foi instalada aqui em Santa Marta. O coordenador das UPPs explicou aos jornalistas como era o enfrentamento entre a polícia e o crime organizado. A ação era essa, o armamento era esse, a postura era essa, em plena cidade formal. E detalhou o processo de pacificação. No sentido de transformar uma forma agressiva, de separação, de afastamento, para uma forma de aproximação e de respeito a essas pessoas, a essas comunidades. Um trabalho que impressionou o jornalista britânico. Terminada a visita, eles voltam a se concentrar nas eliminatórias. Mas quem vier para a Copa do Mundo está convidado a embarcar no mesmo bondinho. A satisfazer a curiosidade, a conhecer esta face do Rio de dificuldades, mas também de muita beleza. Abertura 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 Abertura